Você tá trabalhando aí na AnimanFesta com o palhaço? Instável, assumo, vou estragar tudo Sei que hoje não vai esquecer, será uma data pra marcar bem fundo Chama seu amigo, vai agradar as crianças e também agrada eu E venham ser felizes vocês, eu vou fazer E podem crer, presentinhos faz aparecer Não tô achando graça, estão dando risada Vou consertar, errei aqui as coordenadas Festa, festa, isso é boa peça Sei que ela faz sucesso, mas parece muito esperta Espera, espera, vem tirar uma foto bela Pior que isso me atiça, se não fica não se apega Ana, ela é estranha, turma chama, me acompanha O que é que é? Palhaça má, não vou me pegar o bolo vou roubar Sobrou algum? Pode pegar Isso é melhor do que bala dum dum? Eu tô cansada de fazê-los rir, saibam eu nunca tive isso dos meus pais Isso é maldade, levou meu bolinho, vou ter que ligar para os policiais Daqui do alto eu vou te mirando, te acertando, eu vou te acertando Ó minha nossa, tá tudo acabado, pelo menos na cara cê não tá levando Ó, essa maluca caiu? O meu bolo destruiu? Tá chorando? Nunca viu? O meu coração fortinho Vai fazer o que comigo, o senhor vai me prender Vai falando o que acha, minha festa foi estragada Isso não dá o direito de dar nela uma pedrada Pesta, festa, às vezes não dá o que presta Vai anda, eu te peço, acertou a minha testa Espera, espera, vou mostrar o poder dela Só sabe a dor da ferida quando ela nos afeta Pega, pega, ela aproveitou minha queda Dizem que eu não presto, quem fez isso foi inveja Pesta, festa, nem sempre ela nos alegra Infelizmente, às vezes ela acaba em tragédia Oi Ah, não, pode ser, então é dois milkshakes Dois milkshakes e... Policial Dois x black Policial, policial Não, não, não Já era, tem jeito não Já era, já era Morreu Morreu Meu pai do céu, morreu Inscrevam-se Próxima